Maria recebe o corpo de seu filho em seus braços. Caríssimos, caríssimas, aí estamos nós sempre tentando nos abeirar do mistério de Maria. Maria é um mistério, ela esteve sempre nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus. Todos nós, com a fragilidade da nossa vida, buscamos a Deus, buscamos o Senhor. Não sabemos direito como chamá-lo, Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor. Senhor, vezes há em que nessa louca busca de Deus, nos sentimos tão longe, Ele parece tão ausente, Ele que é o presente, se torna ausente. Nós nascemos com essa sede de Deus e quando o coração do ser humano endurece, Ele desaparece do horizonte e nós ficamos entregues à nossa pobre miséria. Sim, nós buscamos a Deus, seja na oração, seja num exame de nossa consciência, seja na vontade de murmurar baixinho, Pai, Pai bom, aqui estou eu. quis a bondade de Deus aproximar-se de nós, quis por um mistério inefável fazer com que transbordasse até nós uma fornalha de amor que existia entre o Pai, o Filho e o Espírito. e de tanto dizer glória ao Pai e de tanto nos entrarmos em momentos de silêncio e de tantos momentos de leitura espiritual, nós sentimos que o Senhor está próximo. e para Ele ficar bem próximo, Ele nasceu no menino das palhas e no condenado à morte. Esse Deus belo e grande, que é o sentido da nossa vida, que hoje em muitos lugares não é buscado, em que os especialistas falam de uma indiferença para com Deus, esse adorável que o Senhor resolveu estar perto de nós, comer a nossa mesa e viver a nossa vida. Para que isso fosse possível, uma criatura toda especial e ao mesmo tempo tão simples, uma mulher chamada Maria, foi pensada nos pensamentos e nos desígnios de Deus. Menina, menina, o Senhor quer de ti nascer. E ela seria então a mãe do Deus Altíssimo pertinho de nós. A querida mãe de Jesus e que nós adotamos por N razões como nossa mãe. Nesses dias que precedem a Semana Santa, é nos dada a chance e a oportunidade de pensar e meditar nas dores desta mãe. Hoje, nós nos debruçamos sobre este espetáculo que fere o coração, Maria recebendo o corpo do seu filho no seu colo. Virgem mãe tão santa e pura, vendo eu tua amargura, possa contigo chorar, que do Cristo eu traga a morte, sua paixão me conforte, sua cruz possa abraçar. A piedade cristã sempre olhou com imenso carinho e com um grande encantamento, dolorido até, mas um encantamento, a imagem da pietá que os escultores fizeram do mármore. Maria transformada literalmente em encarnação da dor, quando recebe em seus braços e em seu colo o filho descido da cruz. Essa imagem não sai da nossa mente. Aquela que foi a escolhida pelo Altíssimo, agora tem o filho no seu colo morto. Dois momentos. Maria apertara o seu menino junto do seu peito em Nazaré. Maria, quase sem forças, acolhe o corpo morto do menino, agora o mártir do Gólgota. Martírio da mãe, martírio do filho. Pobre mãe tão desolada, ao vê-la assim traspassada, quem de dor não choraria? Todos nos sentimos profundamente impressionados com a figura da pietá que nós encontramos na entrada da Basílica de São Pedro em Roma. Aquele mármore belamente trabalhado como que corta a respiração. A dor da mãe, a convicção de que o sofrimento vivido por Jesus continua a ser experimentado pela mulher que recebe no seu colo o corpo dilacerado daquele que fora o garotinho das palhas. Sem cor, inerte. Um abraço, um final, um momento que pede de todos nós e mesmo daqueles que não são crentes, um imenso respeito. Ó vós que passais, vede-se a dor igual a minha dor. Ela tinha estado todo o tempo junto do filho. Chegou o momento em que o filho descido da cruz, aquele menino que ela havia embalado no momento do seu nascimento, era o retoma, agora morto em seu colo, o círculo se fecha. A sua missão acabava de se cumprir. Na realidade, contudo, um novo período se inauguraria. Recebendo assim o corpo nos seus braços, ela seria, a partir dali, a senhora da soledade. São Bernardo, grande devoto de Maria, nos ajuda a louvar. O que nos interessa nesta noite é apresentar ao coração de Maria o nosso coração dolorido também. E levando-nos ao arrependimento. Podemos apreciar toda a beleza das meditações em torno de Maria, mas o que conta é que nosso coração seja tocado. São Bernardo nos ajuda a louvar e unir-nos à Amater Dolorosa. Verdadeiramente, ó Santa Mãe, uma espada transpassou a tua alma. Aliás, somente transpassando-a penetraria na carne do teu filho. De fato, visto que o teu Jesus, de todos, certamente, mas especialmente teu, a lança cruel abrindo-lhe o lado sem poupar o morto, não atingiu mais a alma dele, mas ela transpassou a tua alma. A alma dele já ali não estava. A tua, porém, não podia ser arrancada dali. Por isso, a violência da dor penetrou a tua alma e nós te proclamamos com justiça, mais do que mártir, porque a compaixão ultrapassou a dor da paixão corporal. Tudo estava consumado. A menininha, a jovenzinha, do tempo da anunciação, aquela que foi correndo alegre conversar com Isabel, aquela que amamentou o menino, agora era a senhora das dores. Aquela mulher, uma outra mulher que não maria, esperava o primeiro filho. Era sua primeira gravidez. Tudo era esperança, espera, expectativa, berço coberta, gorros. Ela tivera muitos abortos espontâneos, doloridamente vividos. Nasceu-lhe agora um menino anencefálico, que viveu menos de 48 horas. Ela e o marido, ainda no hospital, batizaram o menino. deram-lhe o nome de Francisco. Foi duro curar a dor de um sonho que não se realizou. O filho daquela mulher desaparecer há mais de uma semana, não se tinha notícia dele. No seu barracão de zinco, a mãe chorava baixinho. Terrível tentação, sensação de impotência. Nada. os conhecidos tentaram buscar informações que localizassem o moço vivo ou morto. Um dia chegou a notícia que no decrutério havia um corpo com características do filho da mulher que morava num barracão de zinco. Conhecidos levam-na ao local recebendo, então, o corpo do menino. era seu filho. Ela era, então, ali a senhora das dores. Aquela outra mulher é mãe de muitos filhos, todos homens. Os dois mais velhos não se entendem. Quando um chega pela porta da frente, o outro sai pela porta dos fundos. No tempo do Natal, um deles vem no dia anterior. Essa mulher tem uma espada fincada no seu peito. Ela também é a senhora das dores. Graças damos a Deus de termos Maria como nossa mãe e mãe de Jesus. Mãe das dores, nossa senhora da piedade, olha todas as mães da face da terra, as que precisam cuidar de um filho drogado e alcoólatra, que ficaram essas mães com os cabelos brancos para que seus filhos pudessem sentir ou pudessem imaginar que ela os amava muito. Tantas e tantas mães que são semelhantes à mãe de Jesus. de Jesus. Amém. 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 Obrigado.